O que foi aquilo? Ativar o alarme! Agora dá para conseguir corrigir. Vamos dar a conta. Para os soldados da Supremacia, esta nave está sendo atacada pela Rainha das Lâminas. Vocês sabem o que fazer, homens. Com certeza, tudo. Logo sua barriga ao tempo. Concorre-se com o que foi agora. Mas acompanhe com vocês. Eu sou um deschame. Não atende a memória do presente. Não vai medir de nós. Comprar-se. Sim? Para. Restinja-se em mim. Comprar-se. 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 O que foi aquilo? Ativar o alarme! Sim. Bravos soldados da Supremacia, esta nave está sendo atacada pela Rainha das Lâminas. Vocês sabem o que fazer, homens. Não há mais meios de paz. Concorda-se. Nós acreditamos fazer isso. Toda chama conquista a culpa. Coragem. Eu sou um enxame. Coragem. O que foi agora? Estimuta a vingança. Sua rainha está ouvindo. Não há tempo melhor que presente. Não há tempo melhor que presente. Chegou a hora. Aguardando instruções. Eu obedeço. Vai. Corro bom. Estão usando armamento pesado. Aguardando instruções. Paro e chame. O que foi agora? Chegou a hora. Kerrigan, eles lacraram a partição primária. Destrua-a para poder passar. Paro e chame. Eu obedeço. Mendes que pagará. A vengança será a mim. Sua rainha está ofendida. Eu e chame. Proteja-me enquanto eu cuido disso. O enxame responde ao seu chamado. Ela está invadindo a área de segurança máxima. Detenham-na agora. Quais são as forças a você? Bravo em combate. Envie reforços. Armamento pesado se aproximando. Tenha cuidado. Lacaios, defenda o nosso rainha. Música 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 Abertura